Scat! What you do fam? Eu estou em Anomami e com uma fome também. Só que você sabe comer toda hora? Hum... Claro, mas falha com boca cheia. Há dias eu comecei a notar que a maioria das pessoas quando falam comigo dizem que eu estou a engordar. Eu fiquei lá, eu gordo. Até eu comecei a perceber que minhas bochechas estão a ficar um pouco estranhas. Que de repente estou a ficar com mama e está nascer um ser vivente dentro de mim. Ok, vocês daí não conseguem viver. Eu só posso fazer zoom para vocês verem qual assunto aqui está... Temo, meu pão caiu. Agora vai aparecer alguém a dizer... Ah, nem mãe que comeu o pão do chão. Man, não importa, o que não mata é engorda. Na verdade, engorda mesmo, porque é o que está a acontecer comigo. Espero mostrar bem. Mano, está tudo a cair aqui hoje. Mano, olhem para isto. Então, porque eu estou a ficar gordo. Eu fiquei lá. Minha mãe, o melhor que tu tens a fazer é começar a fechar a boca. Mas só vou fechar depois da cá, parece que não coloco. Calma lá. É fechar a boca e fazer uma dieta. Então eu pensei, hoje em dia existe uma coisa que se chama internet. E dentro dessa plataforma internet existe uma cena que se chama Google. Entrei na internet e comecei a pesquisar as melhores dietas que existem. Meu Deus. Cada dieta que eu vi. Ok, eu não me lembro dos nomes. Tenho no céu gravado. Alguém me explica. O que é? Dieta Paleolítica. O que é Paleolítico? Um pouco sobre a dieta. O segredo é tentar seguir uma alimentação como tinha os nossos ancestrais. Mano, eu não quero saber o que o meu ancestral comia. Eu não quero saber disso aí. Eu quero comer. Nunca estudar história para poder comer. Porque isso aqui é preciso você estudar história. Você saber o que comiam eles naquele tempo. Não, não. É história. Eu quero fazer dieta e nunca estudar. Então outra. Outra. Esta aqui é estúpida. Dieta dos 22 dias de Beyoncé. Meu Deus. É nome de dieta isso aí. Ok, vou ler um pouquinho sobre a dieta. Essa dieta consiste em eliminar durante 22 dias qualquer tipo de carne. Que já começou mal. Quem elimina a carne da comida? Nem vou ler o resto. Nem preciso. Eu só devo ver qualquer tipo de carne eliminada. É para comer o que? Brócolis todos os dias. Não, não vou. Outra. Isso não é dieta. Dieta genética ou do DNA. Mano, é o seguinte. Eu entrei no Google para procurar uma dieta. Eu não entrei no Google para estudar história dos ancestrais. Estudar biologia, DNA. Não. Eu não entrei para isso. Eu entrei para procurar uma dieta. E os nomes estúpidos das dietas continuam. Tem aqui uma tal de dieta South Beach. Não faça a mira do que é isso aí. Tem a dieta Dukan. Tem uma dieta que é... A que? 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 Não existe um nome de dieta normal. Dieta... Sei lá. Agora não consigo pensar em nenhum nome. Mas é uma dieta. Pronto. Dieta normal. E depois vem ali... Hamburguer. Alguma pizza. De vez em quando um QFC. Ok. Claro que essa dieta é muito estúpida. Não existe nenhuma dieta que vai te satisfazer. Tudo o que tu queres atingir na vida requer um certo esforço. Tens que te esforçar. Menos tirar carne. Desculpa. Tirar carne não vou. Mas tens que te esforçar. Para conseguir atingir aquilo que tu queres. Tens que ser dedicado. Determinado. Tens que estar motivado para conseguir fazer essa cena. E não tem nenhuma dieta dessas. Então eu fiquei tipo. Comida é bolacha. Comida é pão. Hummm. Hummm. Sabe o bem. Comida é frango. Falando em frango. Eu fui uma vez ao aniversário de uma minha amiga. Que eu não vou dizer o nome dela. Plácida. E eu cheguei lá. Tava tudo algo. Tinha uma mesa cheia de comida. Eu fiquei feliz. Eu falei. Hoje vai haver. Vou comer até não aguentar. Até porque jantar na minha casa é gegele. Enquanto aqui deve ter de tudo. Fiquei feliz. Eu fiquei time de servir. Levantei. Eu peguei o meu prato. Comecei a abrir tigela. Eu não encontrei frango. Nem batata frita. Eu fiquei tipo. Mano. Isto é festa. Onde já se viu. Festa. Sem frango. Ali tinha malta de maionese. Tinha. Sei lá. Massa chinesa. Mas não tinha. O mais importante. Que é. Frango. Poxa meu. Frango. 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 Não é. Não é pizza. Não é. É frango. Mano. Frango. Quem põe camiseta interior com camiseta. Hello darkness my old friend. Alguém me ajuda. Por favor. Comentem like. Falando em comentários. Pessoal. Enquanto eu ponho a minha camiseta. Aproveitem este momento. Inscrevam-se no meu canal. Aqui em baixo. É só descer. E clicar aqui no retorno. Não vem escrito. Subscribe. Inscrevam-se no meu canal. Já deixem o vosso like agora. Não precisa de esperar até o fim do vídeo. Deixem o vosso like agora. Eu sou papo camiseta. Aguente. Aproveitem agora. Aproveitem. Estou a fazer. Estou a fazer. Estou a fazer. Ok. Eu já estou quase pronto. Estou quase pronto. Ok. Vocês já fizeram. Subscribe. Eu já estou pronto. Vamos continuar. Mas sabe. Essa cena de dieta toda. Não sei o que. Fez-me pensar em algo. Está na hora de eu fazer uma dieta de verdade. Eu tenho parado de dizer. Não. Vou fazer dieta. E começar a fazer. E eu te digo. Não vou fazer a dieta dos 65 dias da liloca. Ou a dieta da Neymar. Ou a dieta. Não. Não vou. Eu vou fazer a dieta do Neymar. E a minha dieta vai ser assim. Comer. 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 É o melhor para poder crescer. Comer. Comer. A cena de dieta não é para mim. Vocês sabem. Porque a boca. Para que serve a boca? Eu fui feito para comer. Boca foi feita para comer. Comida foi feita para comer. Mas já foi. Esse foi o vídeo 2. Espero que vocês tenham gostado. Se sim. Deixem o like neste vídeo. Se não. Deixem o like na mesma. Um dia eu vou melhorar. Para além de deixar o vosso like. Comenta aqui em baixo. Oi. Tem um gajo que está subiá para mim aqui em baixo. Esse patifa aqui. Sai. Sai daí de trás. Eu estou a gravar um vídeo. Esse gajo chega. Começa a subiá. Eu tenho parado de gravar por causa de um gajo que estava a chamar. Como é que é? Nem tinha nada para dizer. O gajo só veio a trabalhar meu vídeo. Não tinha. Só o seu de casa para vir dizer nada. Não é. Foi isso. Se eu de casa não veio dizer nada. Oi. São ginásios. Malta amassadura. Convidem-me lá para eu vir treinar um período aí convosco. Por favor convidem-me. Mas não pago nada. Não tenho dinheiro. Mas convidem-me. Vai ser importante para vocês. Porque eu vou estar aí. Tipo eu sou alguém. E para além de comentarem. Deixarem o vosso like também. Sigam no meu insta. No meu twitter. Compartilhem este vídeo. Em vossas redes sociais. Nos vossos instas. Nos vossos twitters. Nos vossos faces. Nos vossos snaps. Nos vossos estados. Do whatsapp. Você. Compartilha este vídeo. Assistam também os meus vídeos. Estão a passar. Iiii. Já estou a ficar sem carga. Já está. A canção fica a piscar vermelho. Já não está a piscar. Já está parado. Não. A bocadinha desse vídeo. Vai parar. Mas você já sabe o que para fazer.